Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências, viva o melhor de Gramado e Gramado Clínica de Olhos. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Primeira sessão da Câmara de Vereadores do ano teve a posse da nova mesa diretora. Lagueto Golden registrou vendas de R$ 609 milhões em 2023. Aberta chamada pública para serviço de táxi com carros elétricos. Últimos dias de Natal Luz. Espetáculos terminam no domingo. E uma entrevista com a estilista Vera Rolos. Ela fala de sua coleção de sapatos com couros pra lá de exóticos. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos pra brincar, pra apoiar, pra amar e até pra não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Cicrede pioneira. 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos. Recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Bem-vindos ao melhor lugar da sua vida. O Vila das Hortências Residencial. Localização privilegiada. Você sempre próximo dos principais pontos de gramado. Conforto e privacidade para você e a sua família em um bairro exclusivamente residencial. E uma vista deslumbrante para o melhor da natureza. Vila das Hortências. Viva o melhor de gramado. Com a qualidade da nova alternativa. Primeira sessão do ano da Câmara de Vereadores teve a posse da nova mesa diretora. Nesta segunda-feira ocorreu a volta das sessões ordinárias no Legislativo Gramadense. O encontro no plenário iniciou com a mesa diretora de 2024 tomando posse. E na sequência seguiu o rito normal com leitura dos projetos, em tramitação, espaço do grande expediente, votação da ordem do dia e explicações pessoais. Conduziram os trabalhos o novo presidente Cícero Altreiter, o vice-presidente Professor Daniel, o primeiro secretário Renan Sartori e o segundo secretário Celso Fiorese. Na ocasião foi aprovada por unanimidade uma moção de aplausos pela passagem dos cinco anos do Parque Olivas de Gramado. A entrega da distinção ocorrerá em sessão solene que ainda será agendada. Lagueto Golden registrou recorde de vendas em 2023. O ano passado encerrou com recorde histórico para o grupo Lagueto Golden Multipropriedades. O conglomerado, um dos pioneiros no conceito de multipropriedades em gramado e região, comemora R$ 609 milhões em valor geral de vendas em um único ano. Recorde absoluto desde a fundação. O grupo já tem em operação em gramado o primeiro hotel boutique no formato multipropriedades do Brasil, o Lagueto Chateau, eleito em 2023 pela Booking o melhor hotel de multipropriedades do país. Também em gramado já foram inaugurados o Golden Gramado Resort Lagueto e o Lagueto Estilo Borges, localizado no coração da cidade. Aberta chamada pública para serviço de táxi com carros elétricos. Com o objetivo de incentivar o uso de veículos de propulsão elétrica, uma vez que eles emitem cerca de 50% menos gases de efeito estufa do que os carros movidos a gasolina e também o uso de veículos adaptados que são necessários para o transporte de pessoas com dificuldade de locomoção, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana abriu em dezembro de 2023 chamada pública para pessoas físicas interessadas na permissão para prestar serviço de transporte individual de passageiros por táxi para veículos enquadrados nestes dois quesitos. Serão concedidas cinco permissões para veículos de propulsão elétrica e duas para veículo adaptado e com acessibilidade, além de isenção outorga e dispensa de processo licitatório para concessão de 10 anos. Interessados em participar devem realizar a entrega da documentação necessária até o dia 16 de março de 2024, junto ao protocolo municipal na sede da Prefeitura de Gramado. Vozes da Amazônia é a obra vencedora do Gramado em Concerto. Com 31 inscrições de três estados brasileiros, o sétimo concurso de composição para a orquestra do décimo festival, Gramado em Concerto, que ocorre de 26 de janeiro a 3 de fevereiro, definiu seus vencedores. E o primeiro lugar ficou com a obra Vozes da Amazônia, de Fernando da Silva Brito, de São Paulo. Para avaliar as obras inscritas, o coordenador do concurso, Dmitry Servo, formou uma comissão com compositores e maestros. A obra vencedora será executada pela Orquestra Sinfônica do Festival, no concerto de encerramento do evento, dia 3 de fevereiro, no auditório do Expo Gramado, sob a regência do maestro Cláudio Cruz. Além do troféu Cosmos, o compositor receberá um prêmio de 5 mil, passagem aérea e hospedagem de três dias em Gramado, para acompanhar os ensaios e a estreia da sua obra. Últimos dias de Natal Luz. Espetáculos terminam no domingo. As atrações da 38ª edição do Natal Luz de Gramado são um show à parte que vem conquistando o coração de todos os visitantes com tanta beleza e encantos da magia natalina. Para quem ainda não assistiu os espetáculos pagos, tem até o próximo domingo, dia 14, para adquirir seus ingressos através do site ingressooficialgramado.com.br. Além disso, ainda são os últimos dias para conferir os shows da Rua Coberta e da Vila de Natal, o show de acendimento, a Parada de Natal e a Casa do Papai Noel. Confira agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. A terça-feira começou em solarada, mas ao longo do dia o céu ficou nublado e o tempo úmido. A temperatura continua alta. Para a quarta-feira, a possibilidade de tempestades. As chances chegam a 81% e a temperatura fica entre 19 e 29 graus. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. A entrevista do dia é com uma gramadense que fez carreira na área da moda, na área calçadista. Calçadista começou trabalhando em fábricas de calçados e hoje tem uma marca própria. Eu estou falando de Vera Rolos. Alegria. Olá, Mirão. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no teu programa, pelo convite. Nós ficamos muito felizes. Quando começou a tua carreira na área calçadista? Ah, Mirão. Eu era muito jovem, né? Eu com 16 anos. Eu, aliás, eu só trabalhei na área calçadista, né? Toda a minha carreira profissional é na área calçadista. Eu comecei desde os 16 anos, de 16 para 17 anos, aqui em Gramado, na Ortopé, que era conhecida mundialmente, né? E depois eu fui para o feminino e hoje nós temos, eu e meu irmão, que é o meu sócio, nós temos mais de 35 anos, eu mais de 35 anos de carreira, né? Eu já estou com 52 anos e já estou completando 36 anos no calçado. Nós sempre trabalhamos também em conjunto. Eu sempre digo, nós somos uma dupla perfeita, porque o nosso trabalho é em conjunto desde o início da nossa carreira. O meu irmão também sempre trabalhou no calçado. A trajetória dele também é junto comigo. Desde a Ortopé, nós fomos para o feminino e juntos hoje nós somos sócios da marca Vera Rolvo, que é uma marca de calçados especializada em peles exóticas. Aí que eu pergunto, o que são as peles exóticas que você usa no calçado? Eu sempre gosto de falar, porque as pessoas, elas têm às vezes alguns preconceitos com a pele exótica. Nós trabalhamos hoje com as cobras Piton e Naja, com o peixe Pirarucu, a raia, jacaré, crocodilo e a pelica italiana no couro. Todas as nossas peles, elas têm registro de Bama. Nós trabalhamos dentro da legalidade, né? E onde essas peles, elas são, na verdade, um aproveitamento. Nossas peles, nossas cobras vêm da Ásia, vêm para o curtume aqui no Brasil. Eles fazem a limpeza, toda a reciclagem. Nós pintamos nas nossas cores escolhidas e produzimos os calçados. E a produção é pequena, é claro, é exclusiva? É pequena, é muito artesanal, é um trabalho muito artesanal. Nós chamamos de pequenas facções, por quê? Nós mesmos compramos a nossa matéria-prima, o corte é feito num lugar, aí nós temos as costureiras e depois nós temos o setor de montagem. Então, hoje, num total de equipe mesmo, são seis, são sete funcionários. E quem é o público do calçado Vera Rolos? Hoje, nós temos um público bem, bem legal aqui em Gramado já. Nós trabalhamos muito com pessoas que acabam nos conhecendo por indicação. Nós vendemos muito pelo nosso Instagram. E agora, no início de fevereiro, nós vamos ter o nosso site de vendas. Nós vamos lançar um site com alguns produtos-chave, que são os nossos campeões de venda, que nós vamos colocar e lançar no site a partir de fevereiro. Você pesquisa muito tendência, mundo afora? Sim, sim. Desde os meus... Porque anteriormente, antes de eu ter a minha marca, eu já trabalhava com isso. Então, as nossas pesquisas, elas são feitas na Europa. Nós começamos... Quando eu comecei a fazer pesquisas, nós trabalhávamos só com Paris e Milão. Hoje, as pesquisas já se estendem para Nova York. E a última grande pesquisa que nós participamos, que eu fui pessoalmente, eu fui numa feira em Dubai, que chama a Expo Dubai. Ela é uma feira que vai de dezembro a março. É uma feira muito grande, de tendências, de mercado. É uma feira que abrange muitos conteúdos de várias áreas. E ela, para pesquisa e para aprendizado, ela é bem importante. Foi uma grande experiência. E participar de eventos no Brasil, tipo o São Paulo Fashion Week? É, nós já fizemos dois São Paulo Fashion Week, onde nós desenvolvemos a coleção com outras marcas. O último Fashion Week que nós fizemos, a gente fez a coleção de Neriage e da Tiffany com as joias. E nós entramos com os calçados. A Tiffany é aquela marca... De joias. Nós trabalhamos dentro do mercado de luxo, praticamente. Também já fizemos muitos desfiles. Um desfile que nós participamos, que foi muito bacana, que nos abriu também as portas, foi com o Alexandre Herkovitch, onde a Olímpicos fez a linha de tênis e nós fizemos os escarpãs. E esse nosso trabalho acabou entrando para a Farfetch, que hoje é um dos maiores sites de moda e de luxo. Vera Roloff, parabéns pelo teu trabalho e que a grife cresça muito daqui para adiante. Muito obrigada, muito obrigada. Assim a gente trabalha para isso, para que a gente chegue lá. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV, pelo Pôr Streaming para todo mundo e pelo canal 520 da Claro para todo Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências, viva o melhor de Gramado e Gramado Clínica de Olhos.